Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas, com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Kia's Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, pessoal. Começando mais um Ico Thomas Show, ou nesse momento delicado que estamos vivendo. Conheci recentemente a Débora e fiquei muito fã do trabalho todo que ela e um grupo de mulheres exerce no Instituto Colo de Mãe. Ela vai explicar para a gente agora já do que se trata. Está aqui Débora Sauresig, sobrenome alemão. Acho que acertei, né? Está perfeito. Acho que acertei. Está perfeito. Débora, estava vendo nas redes sociais o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu queria que tu explicasse, já agora no início do programa, o que é o Instituto Colo de Mãe. O trabalho é muito bonito. Realmente, parabéns para vocês, viu? Obrigada, Ico. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu já também, de antemão, peço desculpa pelo cansaço, pela expressão física de cansaço, pela narrativa se ficar um pouco mais embotada, um pouco mais lenta. É a vida real, né? É. E a Débora me contava, quando chegou aqui, que faz o quê? Quase dez dias que não dorme. Não durmo. Há praticamente dez dias eu não durmo. Então, assim, eu posso te trazer um pouco de uma história que existe do colo até o início da enchente. O que eu estou construindo com o colo, desde o dia 5 de maio, eu ainda não tenho como te mensurar. Eu não sei. Então, eu tenho um instituto com uma outra mãe de criança atípica, como eu. Nós somos mães típicas de crianças atípicas. Exercemos uma maternidade atípica. Os nossos filhos são autistas. O meu filho tem cinco anos, é um autista nível um de suporte. O filho da Roberta tem nove anos, é um autista nível três de suporte não verbal. Há cerca de dois anos, a gente criou o Instituto Colo de Mãe, diante de uma necessidade, Ico, muito interna, mas também muito coletiva, de poder falar desse lugar de invisibilidade, tá? Da maternidade atípica. E esse transpor da maternidade atípica para a vida social, e ali nesse lugar conseguir encontrar algum alento, algum respaldo, alguma alegria, é muito difícil. Nossos filhos ficam apartados na escola, nossos filhos ficam apartados na pracinha, nossos filhos ficam... Então, é muito difícil, dentro de uma maternidade atípica, que você se reencontre socialmente. E quando a gente afunda o colo de mãe, era muito no sentido de dizer, nós existimos. Nós existimos e vamos juntas nos encontrar, vamos formar espaços de troca, vamos entender os processos, que apesar de muito parecidos, são também muito distintos. E vamos fazer com que as pessoas lembrem que nenhuma de nós, enquanto já estava, esperava isso. Eu não recebi um sedex dizendo, olha, te prepara. Vai te preparando que nada vai sair do jeito que você imagina. Seu filho não vai ser típico, talvez seu filho não fale, talvez seu filho não consiga jamais dar um abraço, talvez seu filho jamais consiga te dar um beijo, talvez seu filho jamais diga eu te amo. Um dia você está gestante, seu filho nasce, seu filho começa a apresentar algumas dificuldades, às vezes motor, às vezes de comunicação, às vezes comportamentais. E de um dia para o outro você tem um papel, uma CID e uma maternidade atípica pela vida inteira pela frente. E você não sabe o que fazer, ninguém sabe. Eu tenho outro, filho típico, um adolescente. 16 anos, né? Então, quando você tem um filho típico, como eu, a idade que o meu tem hoje, Teodoro tem hoje, eu não lembro quando Teodoro começou a andar, quando Teodoro começou a falar, quando Teodoro começou a engatinhar. Porque isso é muito orgânico, é muito natural num processo de desenvolvimento típico. Eu sei exatamente o dia que o Benjamim falou a primeira palavrinha. Eu sei o dia que o Benjamim conseguiu ficar em pé pela primeira vez. Porque as conquistas passam a ser medidas através de outra régua. Você perde aquela régua da escolinha, você perde a régua do que você encontra, se você tem afiliados, sobrinhos. Essa coisa assim, estão todas as crianças brincando. O autista vai estar girando uma rodinha no canto. Estão todas as crianças jogando não sei o que, o autista não fala. Então, e isso de alguma forma também faz com que a gente seja empurrado para um lugar de pena, de piedade, que talvez a gente não queira estar. Interessantíssimo o teu relato, interessantíssimo. Então, talvez eu tenha o direito de enxergar a minha maternidade a partir de um outro prisma tão somente. E não me encarregar de uma dor imensa, de uma... não sei. Então, a gente foi criando essas possibilidades de saber que mulheres com filhos não verbais, com filhos cadeirantes, com filhos com baixíssima cognição, com deficiência intelectual, eram felizes. E, ao mesmo tempo, a gente também começou a validar, dentro desses espaços coletivos do Instituto, mães, e não são poucas, com ideação suicida, com muitas crises de ansiedade. Então, muitas questões psíquicas, emocionais, afetivas, bastante importantes e bastante incapacitantes. E a gente começou a viver o colo no nosso dia a dia. E aí eu vou chegar na enchente agora. Como a gente começou a viver o colo diariamente, a despeito das nossas vidas laborais, das nossas profissões? Eu sou jornalista, a Roberta é nutricionista. Então, a despeito disso, o colo começou a fazer parte da nossa rotina. Quando a enchente começou, que foi semana passada, mas parece que a gente está falando de outra vida, eu tenho a impressão, assim, de que eu estou falando de uma década e meia atrás, algo nesse sentido. Não sei quando é que eu tomei banho a última vez. Quando a gente começou a ver os primeiros resgates, e a gente começou a fazer um exercício empático, a gente falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Porque fossem os nossos filhos sendo resgatados dessa forma, eles entrariam em crise num nível de internação. Porque é grito, é água, é luz, é uma série de estímulos. O meu filho, por exemplo, aqui, estaria absolutamente desorganizado. Pela luz, forte. Pela luz. Pela luz, pelo silêncio, por esse ambiente tão grande, sem aconchego. Então, assim, autistas têm uma percepção... Totalmente diferente. Totalmente distinta. Muitos deles, para você ter ideia, nem sabiam o que estava acontecendo. Então, você imagina que você não sabe o que é uma enchente, você não sabe o que é a água entrando, e você está deitado na sua cama, você não fala, você só fala por um aplicativo, ou por pranchas, né? Porque existe comunicação aumentativa de alta tecnologia, iPads, tablets, e de baixa tecnologia, que são figurinhas que as crianças mostram. Fome, cocô, xixi, mostram para a família. Então, você imagina que você está ali no seu quarto, e de repente alguém diz, vamos, 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 pega o teu ursinho e nós estamos... Não entendem nada. Então, a gente disse, gente, a gente vai precisar criar um espaço diferente para crianças, como os nossos filhos. E assim nasceu a Casa Colo, que é o nosso... Eu gosto, é curioso, mas eu gosto da palavra abrigo, tá? Eu sei que as pessoas... Eu gosto. Então, é o nosso abrigamento. A gente tem um abrigo hoje chamado Casa Colo, na Nilo, 2400. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, que recebe famílias atípicas, famílias de PCDs, não somente autistas. É um abrigo PCD, né? É um abrigo PCD para crianças de 0 a 12 anos. E vocês recebem de todo o estado? Quantas famílias tem lá agora? A gente não está conseguindo absorver nem a demanda de Porto Alegre, tá? Olha só. Aliás, está muito longe disso, porque a gente não tem estatuto de parcerizado da prefeitura. Nós estamos vivendo da iniciativa privada, de doações. Então, tudo o que nós temos são doações. E a gente conseguiu reviver, recriar, reinstituir um espaço terapêutico para os nossos filhos. Então, se você entrar no nosso abrigo, na nossa casa de acolhimento, você vai se deparar com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, neurologistas. Toda a nossa equipe de suporte, todos os nossos voluntários são profissionais da área da saúde com manejo, com população de deficientes. Então, é algo, como eu te disse no início, que eu ainda não sei mensurar, eu sei que eu nunca imaginei fazer parte de nada desse tamanho. Nunca imaginei criar algo assim. E é muito, muito, muito gratificante, muito cansativo, óbvio. Mas eu acho que a gente está fazendo... Pode parecer pretencioso o que eu vou dizer, mas eu acho que a gente está fazendo história, tá? Com certeza, com certeza. Débora, tu está falando aqui e eu estou te olhando assim com uma admiração, com uma admiração por tudo que tu tem feito. Porque a gente sabe que não é fácil, claro, uma família atípica, né? Uma mãe atípica, um pai atípico, mas a gente nota que como são unidos, né? Como se ajudam, né? Eu acho isso tão bonito, porque as famílias atípicas sabem o que passam e ajudam, né? Deve ser um clima, eu posso dizer isso, muito bonito e muito bom no abrigo de vocês. Porque todo mundo se ajuda, todo mundo está ali cuidando, né? Não só do seu filho, cuidando do outro. Eu achei muito bonito, também me emocionou quando eu vi o Marcos Mion, que também é um pai atípico, que esteve em Porto Alegre aqui e visitou o abrigo. Eu acho que tudo é tão maravilhoso que une, a dificuldade une, né? Eu vou pegar um gancho nessa tua fala, Ico, se você me permite. Claro. A gente recebeu uma mãe, uma das primeiras mães do abrigo, na terça da semana passada. De novo, parece que faz 10 anos, mas foi terça da semana passada. E na quinta ou na sexta, ela nos chamou, a minha e a Roberta. E ela disse, e você vai entender exatamente porque eu estou trazendo essa narrativa nesse momento da nossa conversa. Ela nos olhou e falou assim, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Nossa. Ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Ela chegou com um guarda-chuva. E ela nos olhou e disse, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Por isso que você acabou de trazer. Porque se uma criança desorganiza, se uma criança grita, se uma criança... Ninguém liga. Ninguém olha. Todos ali somos forjados na mesma matéria. Somos forjados na dor, na aceitação. Somos forjados na vida que precisa de alguma forma seguir. Na vida, não na sobrevida. Nós vivemos, não sobrevivemos. A grande maioria das pessoas acha que nós tão somente sobrevivemos porque somos mães de pessoas autistas. Então sim, é uma experiência de empatia, é uma experiência de grupo, é uma experiência de solidariedade ímpar. E tem muito disso. Tem muito por sermos parceiros nesse lugar lá do início da conversa da invisibilidade social. Quando a gente encontra a nossa turma, a gente faz tudo acontecer. Inclusive, felicidade no meio de uma tragédia. Eu acredito, claro, o momento é terrível, é muito difícil. Mas geralmente, família típica vive mais o seu dia a dia ali. O que a gente pode tirar de bom nessa história, se é que eu posso dizer assim, é que vocês estão tendo experiências incríveis lá. Muitas pessoas, famílias atípicas juntas todos os dias. Tu deve estar aprendendo, tu deve estar ensinando, deve estar sendo uma escola isso, não? Muito, muito. Tem uma outra situação que é muito emblemática, mas acho que resume muito bem isso que você está trazendo. Eu estava dando uma entrevista no fundo do abrigo, e é um abrigo grande. Eu estava lá no fundo do abrigo e estava dando uma entrevista. Estava com repórter, com cinegrafista, um esquema parecido com esse que a gente está vivendo. E voltou a chover. E eu olhei para a porta e tinha alguém que apontava para mim. Uma senhora com um menino do lado, aparentemente uns 13, 14 anos, identificado com um cordão de girassol, que é um dos símbolos do autismo. Os dois absolutamente molhados. Eu terminei a entrevista, pedi licença ao repórter e me dirigi a ela. E ela falou, você é a menina do Instagram. Eu sou, sou, não sabia, podia ser, podia não ser, não sei, né? Eu não sou uma personalidade conhecida no Instagram, então, mas enfim. Eu disse, sou. E daí ela disse, faz três dias que eu estou caminhando na chuva. Sem parar. Me deixa ficar aqui. Eu te conheço do Instagram. Me deixa ficar aqui. Nossa. O filho dela parado ao lado, catatônico. Não falava uma palavra. Você quer trocar de roupa? Você quer dormir? Você quer comer? A gente faz uma anamnese, né? Mede pressão, febre. Vê a questão da medicação, ajusta remédio. A gente faz uma série de questões procedimentais na entrada dos abrigados dos pacientes. Eu já estou na entrada dos abrigados. E a gente prescindiu de tudo naquele momento porque a gente viu que ele estava em estado de choque. Ele não conseguia falar. E eu não sabia se ele falava. Ele podia ser um autista nível 3 de suporte não verbal. Ela não conseguia dizer outra coisa a não ser me deixa ficar, me deixa ficar. Nossa. Passados três dias, foi ele que canta com o Marcos Mion. Sim. É ele que canta. Aquele menino. É o amor. Vê de novo em minha cabeça e me deixa assim. Ele não falava, Ico. Nenhuma palavra. Nenhuma. Ele está cantando no abrigo. Ele pega um violão e canta o dia inteiro. Ele não falava. Gente, que história emocionante. Que algo. Olha, pela primeira vez eu posso te falar que eu estou em uma entrevista que eu quase não estou conseguindo falar. Até peço desculpa para vocês. Vocês me conhecem. Eu até falo bastante. Mas eu estou realmente encantado com tudo que você está falando. Eu estou achando tão bonito o trabalho de vocês. Que eu estou sem palavras. Sem palavras. Até peço desculpa. Mas eu acho que eu não tenho que falar nada aqui. Eu não tenho que falar exatamente nada. O que eu tenho que falar é tu. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo ao longo de todo o programa. Está passando aqui o Instagram. O Instagram também do Instituto Colo de Mãe. Da Casa Colo. As pessoas. Amigo, se para ti está difícil essa tragédia. Que para todo mundo está difícil. Eu tenho certeza disso. Para todo mundo está difícil. Ou direta ou indiretamente. Todo mundo está sofrendo. Mas imagina. Para uma família típica. Uma autista. Como isso está muito mais difícil. Muito mais difícil. Então eu peço a vocês. Está aqui passando. No programa inteiro. Como eu falei. Os contatos aqui da Débora. Do Instituto Colo de Mãe. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Cada vez mais. E volto a frisar. Eu tenho muito carinho e admiração. As famílias atípicas. Isso dá muito orgulho. Elas não largam a mão. Elas não largam a mão. Porque todo mundo sabe o que passa diariamente em casa. Eu acho que isso é uma... Se a gente pode deixar uma mensagem. Algo assim. Acho que isso que você traz é importante. A gente está formando algo que com certeza não vai acabar com o fechamento. do abrigo. Com certeza não. A gente está criando uma célula social de resistência e de envergadura. Assim que me orgulha demais. E conhecendo muitas outras pessoas. Muitas. Fica cada vez maior. Fica cada vez mais forte. Aquilo que eu comentei agora há pouco. Neto. Deve estar vendo coisas incríveis acontecer diariamente ali. Incríveis. O meu filho, né? Eu acho que é muito... Também estou conseguindo proporcionar experiências para o meu filho. Porque ele está... Ele fala... Mamãe, a gente vai lá nos outros autistas. Tem outros autistas como eu. Ele leva brinquedo. Ele faz doação. Então, acho que tem um... Também acho que eu estou formando seres muito bonitos dentro da minha casa. Nesse momento. Que estão indo para o abrigo. Meu filho mais velho vai. Montou o abrigo junto. É uma experiência, assim, absurdamente enriquecedora. Sou muito privilegiada de poder estar vivendo isso. Apesar de toda a dor, de todo o medo, de todo o não saber. De toda a incerteza em relação ao futuro. De todo o cansaço. Acho que a minha vida tem um antes e depois dessa enchente. Um antes e depois dessa casa colo. Com certeza. Um propósito. Um propósito. Com certeza. Acho que sim. Olha, temos muito orgulho de ti. Estou te conhecendo hoje. E sou muito teu fã. Muito teu fã. Porque tu é... Olha, tu faz. Tu veio para essa vida com um propósito de fazer. Acho que sim. De fazer. E tu está fazendo. De repente, até numa circunstância, num momento como esse, de uma tragédia, alguma coisa muito maior está surgindo. A gente não sabe dizer. A gente está passando por um momento terrível. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Está acontecendo uma transformação aí. Está surgindo algo muito grande. Maior ainda. Do tamanho que tem que ser. Porque tem. Temos que falar sobre isso. Temos. Temos que comentar sobre autismo. A gente não pode mais ficar achando que isso é só alguma coisa que está acontecendo com o seu vizinho, coisa e tal. Toda a sociedade tem que se inteirar. Tem que saber como agir quando encontrar uma criança autista. De repente não tem na tua família, mas daqui a pouco tem que saber como lidar. Mas eu vou te dizer uma coisa aí. Se não tem, em breve terá. Eu noto isso. Cada vez mais. Cada vez mais. E não é assim. Não é uma moda. Não é nada disso. E por que será isso? Porque os critérios diagnósticos estão mais modernizados. Os médicos cada vez mais entendem. E cada vez mais as pessoas, os estudiosos, nos mostram que quando a gente fala do transtorno do espectro autista, é exatamente porque existe um espectro de possibilidades. Então vai ter o autista que jamais vai seguir uma vida funcional, vai ter o que vai ser um gênio, vai ter o que... Então, por isso, as pessoas têm cada vez mais diagnósticos superprecoces ou diagnósticos tardios. Quem é que ainda não viu alguém da televisão dizer, descobri que sou autista com 50 anos. Ou, meu filho foi diagnosticado com 3 meses. Mas como? Esse mundo tão disparo e ou dicotômico. Porque os critérios diagnósticos estão cada vez mais bem embasados, cada vez mais responsáveis. Então vai mudando e a gente vai cada vez mais entendendo que se não bateu a sua porta ainda hoje, amanhã o teu filho vai ter um colega, invariavelmente. Com certeza. Você vai ter um vizinho, invariavelmente. Você vai ter um primo, invariavelmente. Todos nós teremos alguém, Té, na nossa família, no nosso convívio. Todos. O CDC já nos traz números que a cada 36 nascimentos nos Estados Unidos, uma criança é autista. Temos que cada vez mais nos interar a respeito desse assunto. A gente não pode mais fazer de conta que a gente não existe. Nós estamos aí, vamos continuar aí. Não vamos mais ficar presas dentro de casa com os nossos filhos. Não somos dignas de piedade, nem de pena, nem de comiseração. São dignos de palmas, sério. Muito orgulho de ver o que você está fazendo. E estamos aí, vamos para a rua com eles. E agora a gente vai seguir a casa. Eu vou sair daqui correndo. Vou retirar uma família de dentro de casa. Vamos repetir um endereço só para quem quiser ajudar. Nilo Peçanha, 2400. A gente tem um form na nossa página do Instagram para profissionais da área da saúde, estudantes da área da saúde, estudantes da área da educação que quiserem trabalhar com a gente, serem voluntários. O nosso abrigo não é provisório, tá, Ico? É um abrigo de seis meses. A gente entendeu que não adiantava tirar essas famílias de dentro d'água na fase aguda e daqui duas, três semanas olhar e falar assim, voltem para casa, mas que casa. Sim. Então a gente vai ficar com esse abrigo operante durante seis meses para também fazer um trabalho, para também tentar fazer com que essas pessoas entendam como é que elas vão viver de novo. Tentar fazer um trabalho de recolocação psíquica mesmo, sabe? Como é que eu volto para casa, se vai existir casa, como é que o meu filho volta. Porque também tem isso. A gente está num terreno muito arenoso e é muito difícil porque eu também tenho que tomar muito cuidado com a responsabilidade de oferecer uma vida de intervenção terapêutica para essas famílias que muitas delas jamais tiveram. Então eu preciso que as pessoas entendam que o nosso abrigo é a casa delas, mas que em algum momento elas também vão precisar ir para casa. É muito complexo. É muito complexo. Mas acredito que com a força, o apoio de toda a comunidade, que eu sei que vai ter, eu acho que esse local, se não for ali em outro, vai ser para sempre. Ah, Ico, não fala isso agora. Eu estou tão cansada, pelo amor de Deus, não me diz isso agora que eu preciso para casa dormir. Não dormi há muitos dias, mas sim, eu acho que isso é um projeto muito, muito grande que vai ajudar muitas pessoas. É, a gente tem escutado isso, sabia de muita gente. A gente começa a conversar, as pessoas falam assim, não, acabou, isso não vai fechar nunca mais. Não, eu tenho certeza, viu? Débora, eu conversaria contigo aqui o dia inteiro porque é tão interessante se interar sobre esse assunto, mas eu sei que a Débora tem muitos compromissos. Ela sai daqui, já vai recolher uma família, ela realmente não para, não dorme há 10 dias. E só antes de encerrar o programa, eu queria saber de ti, o que vocês estão precisando ainda lá? O que vocês estão precisando de profissionais? Tu comentou agora, mas realmente queria que tu falasse tudo o que estão precisando e depois te perguntar, tu como jornalista, tu tem que escrever um livro, porque na realidade, tu pode ajudar muito, tu já ajuda, mas imagina quantas pessoas tu vai poder ajudar. Tu já deve ter pensado nisso, né? Já. Um livro, um livro, Débora. Já recebi convites, eu tenho inclusive alguma coisa engatilhada com uma editora, mas nesse momento a minha perspectiva, o meu horizonte é o meu dia. Claro. Então, até por respeito à situação que eu estou vivendo com todo mundo, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa deixar um pouco de lado os projetos individuais, assim, né? Para poder viver exatamente, experienciar isso tudo que a gente está vivendo. É tudo muito dinâmico, né, Ico? Então eu posso te dizer, agora, hoje, esfriou muito, eu preciso de cobertas, mas daqui duas horas, talvez um carregamento de 500 cobertas chegue, porque como a rede social, eu sou analógica, tá? Eu tenho quase 50 anos, então eu ainda tenho muita dificuldade para lidar com essa rapidez das redes sociais, porque a gente fala uma coisa, ela se movimenta de uma forma muito orgânica e muito rápida, né? Então eu sempre prefiro pedir que diariamente as pessoas acompanhem as nossas redes sociais, porque a gente coloca ali diariamente as nossas necessidades. Então todas as manhãs a gente faz uma lista do que a gente precisa naquele momento para aquela população que está conosco. Porque tem fluxo também, né? De gente que chega, de gente que sai, de gente que, enfim, tem média e alta complexidade nos casos e precisa ser removida para hospitalização. Tem gente que a casa seca e eles querem voltar para casa. Tem gente que os parentes encontraram depois de dias procurando e querem levá-los. Então eu prefiro que as pessoas entrem na nossa página e diariamente possam nos acompanhar. E o que for colocado ali é a demanda daquele momento. Perfeito, perfeito. Obrigada. Débora, encerramos o programa. Eu sei que tu tem que trabalhar muito hoje, né? E por esses dias aí, quero te agradecer. Vai lá nos visitar. Vou com certeza. Olha aqui, vou lá visitar vocês com certeza. Amigo, telespectador, vá lá também visitar. Isso. Débora, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que tu está uma correria a tua vida e parabéns pelo teu trabalho. Tu é um ser humano incrível, viu? Incrível. Eu tenho muito orgulho de te conhecer. Muito obrigado. E recebemos hoje aqui Débora Sauresig, que é o Instituto Colo de Mãe. Cuida dos autistas, cuida da vida. Então vamos seguir, vamos apoiar, porque precisamos cada vez mais estar inteirados sobre esse assunto. Débora, obrigado. Fica com Deus. E sorte para nós todos, tá? Obrigada. Até mais. Ico Thomas Show é um oferecimento Kias Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.